Vamos falar agora de Câmara, mas é dos vereadores de Terezinha, Livaldo Barbosa. E coincidentemente a Câmara de Vereadores, casa que já foi dirigida pelo deputado federal Rodrigo Martins. Mas a Câmara Municipal, neste momento, já está debruçada num esforço concentrado para elaborar e aprovar o orçamento do município de Terezinha para o ano de 2018. E hoje foi uma manhã de trabalho concentrado na comissão que trata do assunto e também de confirmação de reunião hoje à tarde dos vereadores aliados ao prefeito Firmino Filho. Qual será o tamanho dessa base do prefeito Firmino Filho? Vamos ver com Livaldo Barbosa em tempo real. Na comissão de orçamento da Câmara Municipal de Terezinha, esforço concentrado para encaminhar a proposta ao plenário ainda esta semana, para a segunda e última votação. O problema é o excesso de emendas. A maioria de vereadores da oposição. A relatora, Tereza Brito, garante que os principais pontos da proposta original serão preservados. A própria prefeitura já encaminhou as prioridades que é exatamente a saúde e a educação. Essas duas que inclusive tem recursos definidos pela Constituição Federal, mas os recursos que foram disponibilizados na dotação orçamentária foram superiores ao que é obrigatório por lei, ou seja, a obrigatoriedade mínima. A líder do prefeito acompanhou de perto a elaboração do texto, que será encaminhado ao plenário. O orçamento da prefeitura para 2018 prevê receita de 3,9 bilhões de reais. Nós estamos aqui na comissão de orçamento, fazendo um esforço concentrado, analisando as emendas que foram propostas, e consequentemente para a gente que possa estar, ou quinta ou na próxima terça-feira, estar colocando o orçamento para ser votado, para que a gente possa, enfim, entrar no nosso recesso de mato que merecido. A discussão final sobre a lei orçamentária para 2018 ocorrerá hoje à tarde, numa reunião no Palácio da Cidade do prefeito Firmino Filho, com a sua nova base aliada aqui na Câmara. E os líderes mais ligados ao prefeito alertam, a fidelidade será a principal cobrança. O prefeito quer evitar, certo, um excesso de emendas ao orçamento, de forma a não prejudicar, certo, o seu planejamento de trabalho. Então, isso é natural que a base acompanhe nesse sentido. E será, sem sombra de dúvida, um teste para saber quem é que está realmente na Câmara Municipal, apoiando a gestão do prefeito Firmino Filho. Nesse momento, acredito que os 29 vereadores têm que esquecer a questão política e partidária, e trabalhar pela cidade, eu acredito que base é isso, não é aqueles vereadores que vão dizer amém. Quantas vezes também, eu já até discordei de algumas propostas que chegam nessa casa, a gente propõe alterações para ajustar a legislação, então, eu acredito que o vereador, sobretudo, tem que colocar acima de qualquer interesse pessoal, o interesse da cidade de Teresina, que nos acolhe também. O vereador Zenito está fora da reunião com o prefeito e da base aliada. Ele é a parte PMDBista, agora na oposição. Continuarei a minha luta em favor de uma cidade cada vez melhor, aquilo que for para o interesse da cidade, consciente de que realmente é para o interesse da cidade, nós estaremos prontos para votar, porém, estaremos atentos, fiscalizando, acompanhando todos os acontecimentos dentro da cidade, e nos posicionando dentro da oposição.